Música Eu chego com certeza com a força dos movimentos sociais organizados, movimento de mulheres, movimento LGBTQI e PNB a mais, movimento pela ciência, pela defesa da educação pública gratuita de qualidade. Eu só estou aqui hoje porque essas demandas foram acolhidas numa campanha muito bonita, da qual eu fui somente a porta-voz e hoje sou a representante de pautas urgentes e emergentes para a refundação do Estado do Rio de Janeiro, que seja o Estado do Rio de Janeiro cujo protagonismo seja conduzido por pessoas negras, LGBTQI a mais, mulheres e então com muito entusiasmo. Música Música